Espera aí amor, espera aí, deixa-me se compor, deixa-me se animar. Leonor! Não sei se consegues ter alguma coisa, amor. Consegues cantar? Consegues? Vamos cantar? Não está a segurar. Consegues? Consegues? Consegues cantar? Consegues cantar? Está bem. Claro. Vamos sentar, vamos ouvir, vamos ouvir o tema ganhador, vamos ouvir a vencedora. Agora, deixa-me só dizer-vos, é a primeira vez que é uma menina a ganhar uma canção para ti. Vamos ouvir lá agora? Podem ficar todos aqui. Vá. Vamos atrás, vamos atrás todos, vamos atrás. Calma. Agora sim, vamos ouvir. Fiquem todos aqui, calma. Pode ser? Muito boa noite a todos. Foi um prazer trabalhar para vocês, domingo após domingo. Viva a música portuguesa, ganhadora é o número quinteiro. Amor a Portugal. Obrigada. Obrigada. O dia de um nascê. Rasgar a escuridão, fazer o sonho amanhecer ao som da canção. E então, por hora de vencer, minha alma libertar, meu fogo já desce. Sem se ver na luz do nosso olhar. Na luz do nosso olhar. O dia de um nascê. 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 O dia...